Por que não brincamos juntos? Sim, vamos brincar de comer! Por que ele quer no seu ver? Corre! Voltem aqui! Não! Onde você tá indo, pequenino? Você é minha janta! Eu preciso de espelho! Qual será seu gosto, hein? Será que é batata? Eu adoro! Bom dia! Ele vai te dar! Ai, me desculpa, você tá bem? Caramba, você é tão fofo! Ei, você! Me dá esse pô! Não deixa ele me dar! Tá esperando o quê? Dele pra mim, idiota! Ela enlouqueceu! Vamos se esconder por enquanto! Você pode se esconder, mas... Quer saber, você entendeu! Essa foi por pouco! Por favor, você tem que resgatar o resto dos pôs, eles precisam de você! Conta comigo! Fica aqui que eu vou ajudar eles! Espera! Socorro! O que foi isso? Por favor, alguém me salva! Eu tô com medo de passar por essas armadilhas! Tá bom, vamos nessa! Não se preocupa, pãozinho vermelho! O que me falta de dinheiro não me falta de coragem! Se tem algo que aprendi com os videogames é que a única coisa que temos que fazer é nunca desistir! Não importa o quão difícil seja, continue tentando! É por isso que eu sempre olhei pra frente e nunca desisti dos meus sonhos! O último pulo e... Consegui! O que foi isso? Outra armadilha! Cuidado! Foi por pouco! Eu preciso ter foco, senão eu vou me machucar! Mas eu não posso perder tempo! Ai, nossa! Eu não vou desistir! Não! Impossível! Viu o que eu falei? Nunca desista! Você conseguiu! Eu vou levar você pra cima, amiguinho! O que você peça que tá fazendo com a minha comida, hein? Seu co... Por quê? Entra na caixa antes que seja tarde! Olha só! Eu tô sentindo o cheiro! Por aqui! Melhor a gente fugir e ir rápido! Onde estão os outros? Outra? Ah! Fica longe de mim! Pula na minha boca agora! Eu não comi nada! Tem um bom tempo e você vai ser o lanchinho! Eu não vou deixar você fugir tão fácil! Pula logo, covarde! Não, espera! Você é maluco! Não! O que fazemos? Fica aqui, pequenininho! Mas... Quer saber? Já chega de brincadeira! Desce daí de uma vez! Ah, não! Isso não tá acontecendo comigo! Eu não quero acabar aqui! Você sabia? A vingança é um prato que se come frio! Legal! Obrigado! Você tá a salvo agora! Dá esse bom agora! Tá me zoando? Eu não! Eu vou te destruir! O quê? Eu disse... Pou Vermelho! Corre! Outra presa fácil! Não! Pou Vermelho! É tarde demais! Que delícia! Qual de vocês é o próximo? Ah, deve ter uma explosão de sabores! Não é, Vermelho? É claro, né? Ah, como é que é? Ah, você me enganou! Que gosto ruim! Legal! Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Fiquem por perto e vocês vão estar seguros! Obrigado! Estamos apreciando tudo o que você fez! Só faltam mais dois, não é? Eu tô pertinho de salvar todo mundo! Agora, vamos começar! Ah, o quê? Ah, e quem é você? Vem comigo! Ah, não! Eu não quero te machucar! Espera aí, carinha! Minha nossa! Ele não pode estar tão longe! Vamos, amigão! Aparece! Onde você foi, hein? Ele tem que estar por aqui! Embaixo desses brinquedos, talvez... Ah, tem uns aqui que não são brinquedos! Pô, cadê? Ah, te achei! Não, esse é um brinquedo! Isso não vai funcionar comigo! Ai, não! Eu sou jovem demais pra morrer! Eu tô aqui pra te ajudar, carinha! Legal! Vamos nessa! Espera aí! Minha nossa! Fica longe da gente, seu monstro! Espera aí! Tem alguma coisa errada! O quê? Esse é um brinquedo, cara! Eu fui enganado por um brinquedo! O que vocês dois estão fazendo aí, hein? Não, esse aí não é de brinquedo! Ah, essa não! Volta aqui e me devolve esse lanchinho! Precisamos! Ah, não! Não tem saída! Cadê vocês? Tá bom, agora! Ah, ei! Minha tá aqui! Eu sei! Covardes, saiam daí! O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Onde estão? Aí! Eu não quero ser feliz! Eu tô cansado dos seus joguinhos! Eu não vou ter piedade a partir de agora! Onde você tá? Tá na hora de falar suas últimas palavras! Não, eu não! Ah, eu só fui por um... Eu ainda tô por aqui! Ai, caramba! Eu vou achar vocês! Vocês vão ver! Eu sei que não é uma boa hora, sabe? Mas eu preciso de um banho! Eu faço isso depois! Ai, fecha a boquinha! Ah, eu ouvi! Você acha que eu sou idiota ao ponto de não reconhecer o som de um pão? Te peguei! O quê? Brinquedos? Beleza, agora é a nossa chance! Pra onde eles foram? Fica aqui com o resto do pessoal! Ai, mas eu quero banho! Beleza, só falta um! Verdinho, eu tô indo! Onde ele se meteu? Oh, não! Alguém me ajuda! Eu sou muito jovem pra ser devorado! Ai, vai ficar pronto em um minutinho! Não! Eu preciso ir rápido e salvar ele! Para com isso! Eu não quero acabar assim! Cala a boca! Eu tô cheio de fome! Não! Cuidado, amigão! Ah! Eu não vou deixar! Ah, como é que é? Bem a tempo! Hasta la vista, baby! Minha comida, não! Já chega! Eu vou destruir vocês! Tá! Os seus irmãos estão... Ai, cadê? Todos eles sumiram! O quê? Eu sou o culpado! Corre! Vocês são meus agora! E você também? Considere esse seu fim! Uma sala exatamente do meu tamanho! Eu já tô cansado de você! Mas você não vai ficar mais no meu caminho! Ai, não! Isso não pode estar acontecendo! O que faremos agora? Meu plano finalmente funcionou! É assim que acaba por a gente? Espera! O quê? Quem parou? Pufa! Foi por pouco! Ah, então foi você! Por que você não mexe igual alguém do seu tamanho? O que você tá falando? Ah, não! Ah! Olha o que você fez! Sim! Estamos livres! Ah, obrigado! Por mais! E você, por mais! Estou feliz que vocês vão bem, meus pequenos! Ah, aí tá você, Play! Eu tava te procurando! Vem aqui! Quem tá aí? Bom? Sem chance! É, sou eu! É melhor você já ir se preparando, hein? Porque eu já tô ficando bravo de tanta fome que eu tô! Não, eu não quero confusão! Ah, qual é? Não é tão difícil! Vai, me ajuda com esse controle! Tá, e que tal um frango? Ah, beleza! Vamos lá! Onde a gente tá indo? A geladeira tá aqui, viu? Eu sei! Você vai se acostumar com isso! Claro, amigão! Isso é... Uh, uma bateria! Vou ficar com isso pra depois! Aí, tá afim de lutar um pouco? Parece ótimo! Ah, toma! Toma essa! Eu pego! Hora de me arrumar! Vou te levar pra passear, meu poçante! Eita! Que cheiro é esse? Ah, é! Eu peidei, é! Vamos tomar banho agora, beleza? É claro! O banheiro é ali! Eu não esperava que iria tão longe, Player! Eu tô orgulhoso de você! O quê? Um estepe! Eu posso usar isso no meu carro! Player! O quê? O que você está fazendo aí, querido? Saia já! Que ele boa do mal! Ai, caramba! Vai ser bem rápido! Só fique quieto e relaxe até seu banho acabar! Tá bom? Tchau, preguiça! Tchau, sujeira! Eu acho que tem água o suficiente pra agora! Que tal um joguinho aí? Ah, Player! Player, você é um camarada de verdade! Vamos pro meu quarto! Tá! Que tipo de jogo você gosta? Qualquer um! Qual é o seu favorito? Bem, eu gosto de jogar futebol! Eu vou buscar a bola! Joga logo essa bola fora e vamos pro carro! O quê? O que você está falando? Eu não aprovo isso, beleza? Ele é maluco! Vambora! Ele tá aqui! Peguei! Você tá pronto? Vamos lá! Vamos lá! Ele sempre é suspeito! Tá na hora de arrumar isso! Agora aqui! Prontinho! O que que foi isso? Player, você tá fazendo o que com isso? Tá tentando me deixar sozinho nessa casa? Eu não visto você não é tão bonzinho assim! Eu vou dar no pé! Player, fica! Eu não quero te machucar! Eu quero provas! Eu nem te conheço! Nunca mais! Ninguém me quer! Eu só quero amigos, sabia? Alguém me ajuda! Eu acho que não! Eu não sou tão mal! Ei, se vão nas panelas pra ir fora! Eu consigo! Por favor, amigo! Me dá uma chance! Eu preciso ser assim, ok? Eu prometo! A vida é muito dura, sabia? Me dá outra chance! Nós vamos ser amigos, eu juro! Eu acho! Espera, mamãe! Não! Isso aqui é punição! Está tudo bem agora, meu garoto! Você vai pagar! O que aconteceu com ele? Não se preocupa! Você quer brincar comigo? Ah, não! Pronto! Vai em cima! Último! Entra! O cheiro tá bom! Eva! O que? Eles estão se divertindo tanto juntos! Foi um prazer te conhecer, Player! Mas temos que nossa brincadeira acabou! Você é minha vítima agora! Tem algum último desejo? Qual é o problema de vocês? Eu não quero mais ficar aqui! Por favor, não! Eu vou levantar! Eu juro! Para com isso, mamãe! Ele é meu amigo! E essa é a nossa... Você vai se arrepender disso! Ai, me desculpa por isso, Player! Você poderia... É claro! Pronto! Eu não entendi por que ela tá brava! Eu não me sinto bem, amigão! Eu acho que... Eu devia estar confiado em você! Me perdoa, amigão! Não vá embora! Ai, tá tudo bem! A luz é um beijo! Não, Deus! Por quê? Como eu não percebi, eu sou um idiota! Não, Paul! Me solta, por favor! Você não merece isso, irmã! Mas eu te amo, maninho! Eu não preciso fazer isso! Mentirosa! Você sabe exatamente o que aconteceu! Olha, papai! Eu sou igual o Neymar! Vem brincar comigo! Podemos fazer o melhor jogo de todos! Ou seja, disse alguma coisa? Não vale... Ah, que triste! O quê? É a mamãe e a Paulina! Você, minha filha favorita, querida! Você está ótima! Mãe, eu posso tomar banho também? Eu estou cheirando a uma fossa! Que tal a espécie? Mas eu quero esperar! Ai, tá bom! Maninho! Vou chamar o conselho de tutela! Você está pronta para o almoço? Não, você é valido! É você, querida! Ah, papai, eu adorei! Precisa! Tá pra mim, tem família? O que aconteceu? Eu também quero comer, papai! Isso! Ah, brócolis! Você merece! Por que você tem que ser tão malvado? Essa não, mas ele é um bom irmão! O que aconteceu com o Paul? Ninguém me ama! Eu estou tão sozinho! Maninho! Não me bate! Ah, foi um pesadelo! O que está acontecendo ali? Meu jogo favorito! Por que não me chamaram para jogar? Eu tenho o espírito do Ronaldinho Gaúcho! Eu não esperava fazer isso! Onde o que você fez, pão burro? Sai da minha casa! Não, pai, como assim? Eu posso pedir desculpas? Não precisa fazer isso comigo, por favor! Estamos cansados de você mesmo assim! O que? É sério? Sim, mentira! Parem com isso agora mesmo! Ele é um bom garoto! Eu não me importo com o que você fez! Papai, não! E não volta! Papai, por favor! Eu não fiz nada de errado! Eu não sei o que fazer aqui fora! Eu sinto muito, maninho! Isso é culpa sua! Eu não vou te perdoar! Não diga essas coisas! Eu ainda te amo, maninho! Eu prometo que eu vou me vingar! Espere e verá, irmã! Espere e verá! Se você me amasse, realmente me amasse, teria me ajudado! Eu não seria difícil eu amar-se você! Ah! Não! Para de falar essas coisas! Irmão? Ah! Não! Ah! Ai, que tão bom, hein! Ah! Você decidiu me soltar? É isso mesmo? Eu tava muito bravo com a pessoa errada! Ah, Paul! Eu senti sua falta! Eu te amo, irmã! Você é melhor! Já é o suficiente! O que é isso? Polina! O que eu disse sobre o seu maninho? O quê? Papai! O que tá fazendo aqui? Cala a boca, monstro! Ele não é um monstro! Você que é... Eu não tenho tempo pra isso! Eu não sou um monstro, papai! Você que é... Essas foram as suas últimas palavras! Solta ele! Tá bem! É hora de terminar isso! Ai, você bate mais forte no que eu pensava! Espera! Não faz isso, filho! Eu posso mudar! Não há outra opção, papai! Desculpa! Você errou de propósito! Eu não sou um monstro igual a você, papai! Você devia saber! O quê? Isso é surpreendente! O que eu fiz? Nunca é tarde pra mudar, papai! Ei, Paulina! Você fez um ótimo trabalho! Você também, um aninho! Papai? Desculpem por tudo que eu fiz! De verdade! O que você acha, irmã? Com certeza! Eu te perdoo! Obrigado, Paul! Obrigado, Paul! Bom dia, professor! Como seu quê? Que fome! Hoje quem vai ensinar é o Paul! É... Eu acho melhor eu ir pra casa! Você! Você vai tentar agora! Ok! Hoje vamos fazer Paul Ciência! Peguem os potes, misturem as cores e... Bum! Não! Ué! Bom! Ah, música? De onde tá vindo isso? Não sei de nada! Não sei de nada não! Todo mundo vão pegar a hora de... O que que é isso? Ah, professor! Desculpa! Só tava ouvindo música! Desliga agora! Eu não acredito! Não acredito! Deligioso! Ele comeu ela! Eu tenho que achar uma forma de sair daqui! Próximo! Compra suas tarefas feias ou serão punidas! Eu acho que eu consigo! Deixa eu tentar com esse daqui! Ah, cara! Isso aqui tem que funcionar! Ok! Tá, tá! Entendi! Aqui vamos nós! Por favor! Funciona! Por favor! Ah, não! Espera! Eu tenho outra chance, não é? Você não tem, inútil! Ai, eu desculpinho! Próximo! Ele foi devorado! Isso é tão triste! Dog Day, é sua vez! Vai! É sim, senhor! Não pode ser tão difícil, né? Santo Snoop Dogg! Essa é a cor de tinta do pool! Se liga, professor! Espero que funcione! Então... Ai, não! Você quis dizer patético! Senhorita! Por favor, professor! Verdade! Eu sou apenas um cajão e um papinho! Não! Não, não, não! Espera aí! Não, não! Tu tá dormindo? Ah, que soninho! Roubaram sua coroa! Você pegou? Devolve! Oh, coisa feia! Sua vez! Mas eu não sei o que... Tá, tá bom! Parece que esse aqui é o certo! Vamos ver... Ai, cuidado! Meu amor! Ai, não me come! Não vou te comer, mas... É a minha coroa! Muito obrigado, professor! Como eu pensei! Tá estudando, não é mesmo, Craft? De fato, professor! Eu li toda a biblioteca! Não vou te decepcionar! Vai ser fabuloso! Sim! Vamos lá! Saudações, aventureiros! Não é, Paul! Errado! Com quem tem tal criatura horrível! Comida grátis! Você não vai embora! Eu não és parte do meu destino! Adeus! Ah, sim! Ou não! O unicórnio foi embora! Ação à vista, baby! Vamos meter o pé daqui! Vem parar até o paraíso! Você vai para a pança! Ai, eu perdi o peito de mão! Não! Coço crocante de ferrugem! Ai, caramba! Somos os últimos três! Oh, não! Não perca tempo! Se aprecem! Tá! Eu acho que esse aqui é bem parecido! Ai, tá acontecendo! Ele tá... Ele tá flutuando! Ai, mas por quê? Ah, não! É a polina! Pô, seu maldito! Eu vou devorar você, meu irmão? Você pegou a minha beca! Nunca você não vai me ameaçar! Espera! Ok, rodada final, criança! Não! Foge! Última lição, a minha pança! O que a gente vai? Eu não sei! Eu não sei! Jake, estamos presos! Ele trancou a porta! Enfeitiou as janelas! Isso! Ele ouve! Você não tava com fome? Então vai adorar isso! Sim! Claro! Toma! Não! Não! Eu sou do domínio! Sim! Muito melhor! Valeu aí! Que fofo! Monstruoso! Incrível! Incrível! Que fofo! Se segura bem, bebê! Ah! Ei! Chegamos! Na escola, docinho! Claro que sim, mamãe! Isso! É pro seu almoço! Oh, uau! Muito obrigado! Tchau, tchau! Se cuida, querido! Beijo! Obrigado, mamãe! Te vejo em casa! Até logo! Se cuida, querido! Vamos! Ei, você! Estamos falando com você! Você é uma sua mamãe, não é? Ai, olha! É o Mr. Beast! Ei, cadê? Vejo vocês depois, panacas! Quase me deimou! Desculpa! Você se machucou? Ai, não! Eu tô bem! Eu acho que só... E agora? Tá machucado, nerd? Tira suas caras de mim, valentão! Pessoal! Pegue ele! O quê? Pega! Fica aqui! Espera! Então, sobre o dinheiro! Pegue meu dinheiro! Isso! Também! Toma! Valeu, nerd! Isso vai te ensinar! Te vejo na aula, perdedor! Minha aula! Espera! Isso dói muito! Você tá atrasado! Desculpa! O quê? Olha! O nerd levou branca! Entra o lobo! Isso não era necessário! Escolheu o saco! Ai, cara! Perdeu! Já chega, crianças! Agora eu quero ver o dever de casa! Ai, eu trouxe! Entendi! Ah, certo! Aqui tá o meu, senhorita! Eu tenho certeza que vou tirar a melhor nota! O quê? Não, você não vai! Que casa linda! O que era pra ser isso, hein? Aposto que ela vai adorar meu modelo! Bom trabalho, querido! Obrigada pela ajuda, mamãe! Pronto! Voa lá! Você vai ser o melhor da sua turma, querido! Obrigado, mamãe! Você é a melhor! Ai, bons tempos! Acho que tem um creeper no seu modelo! Não, não, para! Eu morrê-lo! Peraí, isso é o seu dever? Era, mas o catnapa estragou! Catnapa? Eu tenho certeza! Ah, sim? Ah, é claro que não! Ele é tão adorável! Então você fez o seu dever de casa incompleto, que é culpar o amigo Kiko, né? Não! Ai! Não! O otário! Isso é uma droga! Ok! Só pode! Rápido! Ei, pessoal! Querem jogar balas juntas? Ah, sim! Eu adoraria! Ok! Precisamos de dois times! O quê? O que? Não importa se eu entrar no time de vocês, pessoal! Toma! Ai! Vocês! Vocês são tão malvados comigo! Professorão! Ah, eu odeio a escola! Ninguém gosta de mim! Ah! E aí, Doc Day! Você tá bem, hein? Ah! Ah, sim! Legal! Meu nome é Doc Leite! Pra sempre te conhecer! Ah, desculpa! Eu tô com um pouquinho de fome! Ah, sem problemas! Ah, obrigado! Eu sou o Doc Day a propósito! Ah! Ei, nerd! O que você tá fazendo com a minha garota? Ela é minha, sabia? Ah, o quê? Não! Não é como se... Eu não sou de ninguém, sabia? Ah, não se faz de difícil! Me dá um beijinho aqui, vai! Ai! Você vai se arrepender disso! Você vai ser só minha! Se não, não vai ser de mais ninguém! Essa não! Vamos ver se alguém vai te querer depois disso! Já chega! Ai, não! Ai! Para com esse bullying! Doc Day, você me salvou! Isso não é bom! Fiquem longe de mim, dessa garota! Tão ouvindo! Até nunca mais! Isso vale pra vocês também, ouviram? Obrigada por isso, Doc Day! De nada! Que fofinho! Tá com fome? Pode deixar aqui, eu ajudo com isso! Essa é toda a comida que eu consegui! Valeu! Tá cheinho? Ai, chegou em comida! O que é isso aqui? Mais um? Eu vou cuidar de você! Eu tô com fome, eu quero comer! Isso é tudo que eu tenho! Mas você é tão fofinho! Você merece! Muito obrigada! Ah, de nada! Peraí, cadê o outro? O que tá acontecendo? Já chega! Eu vou pegar a Paulina! Volta aqui, sua miserável! Temos que correr! Você não pode escapar de mim! Onde você tá se escondendo? O que aconteceu com ele? Ele costumava ser fofo! Eu vou te pegar! Custe o que custar! O quê? Eu tô com fome! Hora de comer! Olha só, eu tenho um ossinho, serve? É que não! Fica quieta! Eu ouvi vocês, pilantras! Ai, agora ferrou! Hora do show! Vocês não podem se esconder! Eu não sou fome! Com certeza! Ai! Parei aí! Temos que tentar com algo maior! Comi isso, seu espírito! Podem ser meu jantar! Que imóvel saboroso! Fala sério! Você não pode comer tudo! Ai, você tá me irritando! Você não vai machucar a gente, Paul! Tô com tanta medo! Ai, ai! Essa não! Legal! Chega mais perto! Não! Delícia! Paulina, não! Solta ela, grandalhão! Ai, pera! Comi isso! Uma bomba! Meu nobre, você tá ferrado! Pra onde podemos ir agora? É, eu preciso de um banho! Agora não! Onde vocês estão? Eu vi você subindo, seu gato bobo! Suas últimas vidas acabaram! Ficaríamos seguros aqui! Comparamos ele! Espero que isso funcione! Mas vai ser suficiente! Eu preciso de um banho agora! Mas como que eu vou... Ah, tá bom! Tem um sabão aqui! Vamos tentar fazer isso rapidinho! Tome essa chave! O quê? Por que tá me dando isso? Você tem que correr antes que ele... Abre isso agora! Ai, caramba! Se esconde agora! Vem comigo, pequena! Vamos ficar bem! Eles vieram aqui! Onde eles estão? Eu tava tirando um cochilo! O quê? Não! Era mais gostoso do que eu pensei! É isso aí! Finalmente eles serão meus! O quê que a gente faz? Ele vai ter furagem de culpa tocada! Hora de dormir! Ufa! É hora de escapar daqui! Não pode ser tão difícil, né? Ai! Muito pior do que eu pensei! E o gatinho do céu! Tamo quase lá! Que? Não pode ser! Ele ouviu a gente? Ou não? Pelo visto não! Beleza! Ufa! Foi por pouco! Pra onde pensam que estão indo? Veio aqui! Ele é longe da gente! Isso tá saindo do controle! E eu nem tenho um! Engraçadinho! Por que tá tentando matar a gente? Eu quero que você brinque comigo! Eu não posso confiar em você! Você vai pagar, meu irmão! Por favor, não! Não queremos morrer! O quê? Você! Isso não é possível! O seu reino de terror acaba agora! Eu vou acabar com você! Não! Sim! O que você fez? Ela nos salvou! Eu sinto muito! Vocês estão bem? Claro! Não precisa se preocupar! Obrigado! Show! Então você vai pro quarto de castigo! Caramba! Sobrevivemos àquele maluco! Mas eu tô com fome! Deixa eu ver o que eu posso conseguir pra você! Fica aqui! Ai, vai rápido! Eu não sei se eu posso aguentar mais! Hoje é nosso dia de sorte! Caramba! Que incrível! Pega! Ah, de novo! Chegou a família! O que poderia ser dessa vez? Outra caixa? Ai, não! Oi, pessoal! Eu tô com fome! Me alimenta! Claro que eu vou! Espero que goste! Muito obrigada! Eu tô me sentindo muito melhor agora! Pode comer o quanto quiser, pequenininho! Ai, você é incrível! Ah, pera um minuto! Cadê a Paulina? Eu vou te matar, que é de neve, eu juro! Ai, não! O que houve? Ah, eu não comi nada de manhã! Valeu pelo hamburgão! Era meu café da manhã, seu furry safado! Não! Não me machucou, por favor! Cai! Mas é uma brincadeira, calma! Ah, não ligo! Desce que não é minha! Ah, padrões! Pão piqueiros! Vem trombiqueiros! Então, sem violência! Ótimo! Não! Quem vai me ajudar com os formulários agora? Eu quero ordem nessa bagaça! Hoje vocês vão aprender sobre o amor verdadeiro! Mas como a gente aprende sobre amor? Ai, que é tudo pra ontem! Vai aprender agora! Pode entrar! Sim, senhorita Delight! Oi, pessoal! Eu sou a Flamby! Eu acho que eu acabei de aprender! Ela vai ser minha namorada, seu idiota! Nos seus sonhos! Tentem fazer a Flamby se apaixonar por vocês! Senhorita Delight, eu sou sua peca! Eu sou tívida! Bora! E aí, quem de vocês será o primeiro? Eu escolho! Eu vou primeiro! Não! Eu! Ai, credo! Então, querida, escolhe você, por favor! O que é esse seu gatinho? Eu venci! Isso! Ela é minha! Ai, será que ela gosta de gatos? Então vai, Catnep! Faz a Flamby se apaixonar! Bom, pra começar, eu sou um gatinho muito fofo! Oh, claro que você é, Fofuxito! Obrigado! Ei, para com ela! O Catnep é fofo de onde? Ele é um gato sujo, preguiçoso, que não toma banho! Eu sabia! Eu odeio gatos preguiçosos! Essa aqui é a sua nota final! Mas eu... Ah, eu desisto! Ah, é minha vez de falar com ela! Abaixa a bola! Agora é minha vez! Ah, o Bambam tá trapaceando! Ah, igual a sua mãe! E aí, gatinho! Eu sou o Bambam! Eu sou muito romântico! Espero que você goste de surpresas! Porque eu fiz algo especial pra você, querida! Isso tudo é perfeito! Ai, para! Isso não é nada comparado à sua beleza! O que eu faço? Já sei! Ai, Orange! Chega mais! Tá bom! Comida graça! Realmente ótimo! Hum, comida! Ai, eu vou me juntar a você! Vamos agora! Comigo, você tá ganhando, Bambam! Comida! Ai, que fome! Vamos discutir! O que vocês estão fazendo? Não! Eu vou acabar com vocês! Você tá doidão ou o que? Para com isso, né? Isso aí foi longe demais, Bambam! Barry! Qual a emergência, senhorita? O quê? Você vai fazer de novo! Pode vir! Isso foi tão divertido! Uma nota sete! É a minha vez, se eu não me engano! E você é? Meu nome é Blue! Eu sou o cara mais forte! Ai! Eu tenho medo de insetos! Você é uma borboleta, Blue! Sim, claro! Você parece forte! Vamos ver esses músculos! Para com isso! Posso ver o quão forte você é? É sim! Você é macio! Talvez você seja mais forte! Valezão! Bem, você é um docinho, então fica assim, não! Só ser um docinho não vale! Ai, esperei tanto tempo por esse momento! Oi, minha filha, tudo bem? Olha só, eu posso criar o que você quiser! Só me falar! Uau, isso é absolutamente incrível! Isso não é justo! Ele é muito apelão! Também posso invocar qualquer um que eu quiser! Até o Mario! Sou eu! E que tal um Among Us? Uau! E também toma um Creeper! Mamma mia! Pera, um Creeper? O quê? Todo mundo corre agora! Deu ruim! Você é legal e tal, mas eu não sei se eu posso gostar de uma dentadura! Relaxa, eu tenho uma solução! Tô gostosão agora! Isso é trapassa! Eu não gosto de trapaceiros! Que droga! Tá, roteiro que segue! Não deu pra mim! Tchau! Ah, isso aí! Eu tava esperando por isso! Eu sou o Dog Day! É um prazer te conhecer! Eu posso ser o seu! Foi mal! Tenho alergia a cachorros! Me desculpa! O quê? Ai, cara, eu sabia que eu não tinha chance! Você foi rejeitado! Você também foi! Cala sua boca, esquisito! Ai, grosso! Tá bom! É minha vez agora! Ei! Que tipo de lagartixa você é? Sei lá, mas eu amo dançar! Sério? Eu também amo dançar! O que a gente tá esperando? É verdade! Se bora botar esse bumbum pra dar uma rebolada! É, claro! Um, dois, três e... Toma! Joga de lagartixa! Toma! Isso rebola! Ai, que cringe! O que que é isso? O que que é isso? O que é isso? É muito cringe! Remexe! Remexe! Quem jogou esse papel? Orange, você foi o melhor! Você conseguiu um oito! Isso significa que eu tô ganhando agora! Impossível! Ele tá melhor do que eu! Você me deu licença? Isso é um trabalho pra um profissional! Quê? Não! E aí, gatinha! Tata bonita hoje! Que tal a gente... Tanto faz! O pai é artista! Uau! Faz um desenho meu! De graça eu não faço não, mas... Você vale a pena! Fica paradinha, gatinha! Tá quase pronto! Só um segundinho... E ninguém pinta... Eu quero ver! Saca só! Tá perfeita igual a você! Eu acho que não! E aí, curtiu? Ai, não! Tá brincando comigo? Eu não sou um porco, seu coelho sujo! Nota dois pra você, seu marapho! Mas não foi minha culpa! Show! Quem é o próximo? Eu sou o Red! E eu sou muito inteligente! Ah, você quer me mostrar alguma coisa? Algo tipo... Assim! O que é isso? Agora você tá perfeita! Ah, muito melhor! O que diabos você fez comigo? Me transforma de volta ao normal agora! Ai! Seu mané! Olha só o que tu fez com ela! Ela tá perfeita! Agora você também vai ser um Red! Os seus truques não funcionam em mim! Não, seu faz palio! Eu tô horrível! Amor da minha vida! Você é tão linda! É que a noite de mim, seu esquisito! Casa comigo! Eu sou o Red! Eu amo drama! É um cinco! Deixa eu te ajudar com essa cor horrível! Oh, valeu! Você parece bem melhor! Você realmente acha isso? Ah, eu penso coisas lindas de você! Você realmente sabe como tratar uma garota? Sério? Eu ganhei! Ai, meu Deus! Ah, não é justo! Eu consegui! Ai, mas como o amor é uma gracinha! Oi, querida! Volta aí! Ah, meu querido! Você é maluco! Vem aqui! Eu só quero justiça pelo meu filho! Do que você tá falando? Volta aqui! Ai! Ai, cara! Eu sou muito desajeitado! Eu concordo! O seu tempo acabou! Não, por favor! Eu não quero morrer! Não, acabou comigo! Eu não tenho outra opção! Isso é pelo meu filho! O quê? Ai! Eu se atrevo a machucar o meu amigo! Você tá bem cara! Eu vou te proteger! Mas aquele gato matou meu filho! Se você tiver, ele não machucaria nem o amor! Pior que é verdade! Espera! Sua boneca? Filho? É você? Como é o filho? Você é minha mãe? Ah, meu filho! Você nem imagina o quão feliz eu tô em ver você! Mas você tentou acabar comigo agora, porra! Ah, desculpa! Foi um mal entendido! Eu pensei que tinha sido você o gato que matou meu filho! Você tentou me vingar? Não importa! Ah, o quê? Não! Você não é mais a minha mãe! O quê? Você tá dizendo uma coisa dessas que de neve? Não foi minha culpa, eu juro! Eu pensei que você tinha morrido! Você me abandonou quando eu era criança! Mas alguém cuidou de mim bem melhor do que você! Eu sim! Filho, você tem que saber toda a história antes de julgar! Ai! Esse cheiro tá muito bom! Eu quero comer alguma coisa! Tô com fome! O almoço já vai ficar pronto, filho! Mas eu quero comer agora! Ô, no estrompe é tão divertido! Vamos ver se vai ser divertido quando eu mudar os canais! Ai, muito bom! Muda! Ah, mas o quê? Ah, pelo menos é o mesmo canal! Se você não liga, vou continuar! O quê? Mudou de vídeo de novo que... Ah, vai, volta! Não! Mas o que tá acontecendo aqui? Filho! Pra onde você pensa que vai? Você vai ficar ativo! Aquele moleque pechinha! Não é, querido! Ele é só uma criança! Tá, você tá certo! Eu tenho que admitir! Mas sem ele aqui nessa casa, a vida ia ser muito chata! Onde ele tá? Ah, que tinete! Me chamam de Picasso! Isso é sério? Tchauzinho! Não se preocupe, querido! Eu limpo isso! Ah, tá bom, querida! Então eu vou trabalhar no computador! Tá bom, vou deixar pra lá! Até que o dia não tá tão ruim! Eu espero que não tenha muito trabalho! Eu vou te destruir, decrado! Ah! Não me machuca! Ele é só uma criança, né? Ah, tá! É melhor eu limpar o carro! Isso com certeza vai me animar! Tá na hora de... Ah, e o que aconteceu aqui? Quem foi que fez isso com o meu carrinho? Toma isso! Você mostra de aço! Sai daí agora mesmo, mocinho! Ai! É muito perigoso brincar com isso! Eu não ligo! Ai, seu moleque! Meu martelo! Você vai aprender a se comportar! O que aconteceu? Tinha cheio, filhinho! É hora de tomar o meu, querido! Já tava na hora! Tapa! Ai, meu amor! Isso fede ao ovo podre! Já voltamos, querido! Vai ser rapidinho! Limpinho e seguro aqui comigo! Espera um pouco! Que cheiro é esse? Ah, não! Não me indica que eu esqueci a nossa comida! Ai, caramba! Fica aqui e não faça nada! Eu já volto, tá bom? Ai, meu Deus! Não faça nada, né? Bom, eu acho que eu tropecei! E a água ligou sozinha! Foi um pequeno acidente, não foi? Ah, que sensação é essa? Ai, tá tudo molhado! O almoço tá pronto, meu amor! Ai, que maravilha! Eu já tava com tanta fome! Vamos comer... Bem, pelo menos tem algo pra comer, né? Não, comida é comida! Oi, pai! Do que você tá rindo? Por acaso, o senhor gosta de pimenta? Ah, não pode ser que... Ai, meu chão do gatinho! Eu tô pegando! Eu sei que você é só um bebê, mas que droga de só um bebê, o quê? Eu cansei de você! Faz só uma brincadeira! Ai, caramba, o que que tá acontecendo? Eu cansei das pegadinhas dele! Mas não era minha intenção! Esse garoto tá fazendo da minha vida um pesadelo! Para de bater no meu filho, amor! Calma, vou lá! Como ousa me bater! Isso é o que você merece! Não! Pai! Ah, o que tá fazendo? E não volte nunca mais! Mas, pai, o que eu vou fazer? Ah, eu não sei o que eu vou fazer! Posso! É melhor eu ir procurar uma casinha! Ai, minha cabeça! O que aconteceu? Nada, querida! Espera! Onde tá o nosso filho? É bem, só... Eu lembrei, o gato roxo matou ele! Como assim? Nosso filho? Que tristeza, não é? Tá tudo tão confuso! Vai ficar tudo bem! Esse é o pior dia da minha vida! E pra piorar, eu tô com fome de um leão! Preciso encontrar comida! Ah, é! O Mickey Mouse é feliz! Vai me ajudar por enquanto! As coisas tão melhorando aos poucos! É uma baita vitória pra mim! Olha isso aí direito! Uau! Temos um novato por aqui! Vamos dar as boas-vindas! Oi, gente! Me dá esse hambúrguer! Ele é nosso! Não! É meu! Cala a boca e dá ele pra mim! Ai! Não! Tava bem gostoso! Por que que eu peço? Pega ele! Alguém me achou! Pra onde você tá indo, gatinho? Eu preciso despistar ele! Você vai pagar, gato! Mas tu! Por favor, não! Eu sou sua batidora! Não deu pra onde ir! Não! Eu não quero morrer! Não faço nada! Pode com isso agora! Com o quê? Vai ter volta, gatinho! Seus covardes! Você tá bem? Eu tô com fome! Eu tenho algo pra você! Beijão! Obrigada! Se você não tiver família, eu posso cuidar de você! Eu pensei que meu filho tinha sido morto por algum gato roxo! Não! Não é justo! Ai, mãe! Tá tudo bem! Eu acredito em você! Eu sabia que você entenderia, querido! O quê? Catlep! Que bom te ver! Você é um mentiroso! Filho, se acalma! Você vai pagar pelo que fez! Não, filho! Por favor, eu posso explicar! Eu só tava tentando... É, você sabe! Correr enquanto dá tempo! Ah, você não vai a lugar nenhum! Um porco! Ai! Quem é você? Foi eu que cuidei do seu filho! Foi você! Isso é tudo culpa sua! Ele é forte demais! Você é idiota! Vá! Você não vai machucar ninguém de novo, pai! Ah, é? Eu quero só ver! Isso é por mim e pela minha mãe! Espera! Não me bate! Eu não sou um monstro igual a você! Peraí! Player? Essa doeu! Você tá bem, cara? Ah, sim! Foi só um arranhão! Isso pode ajudar! Valeu, Catnep! Você é muito gentil! É o mínimo que eu posso fazer! Bom, acho que eu entendi! Filho! Cuidado! O que você quer agora? Me desculpem pelo que eu fiz! Olha só! Sério? Sou um monstro! Você me... Nós perdoamos! Obrigado!